Eu queria agradecer o convite e insistir na importância do tema do ensino médio, então acho que é da maior importância que a Unicamp esteja levantando isso em um fórum interdisciplinário. Admiro esse trabalho de fórum interdisciplinar. Gostaria, enquanto colocam a minha apresentação, que na verdade são alguns pontos para lembrar da nossa conversa, eu gostaria de dizer que tem algumas coisas que a gente tem que se debruçar para conhecer melhor e para que o nosso debate seja mais qualificado e, sobretudo, para que a gente esteja na mesma página quando a gente fala as coisas. Então, assim, quando você diz digo, você diz digo, você não diz diogo. Então, vamos começar com a questão, partindo da apresentação da Alejandra, que foi excelente e ela apresentou todos os dados que eu poderia apresentar, e eu assino embaixo tudo o que ela colocou, mas tem um problema que não é só seu, Alejandra, é de quase todo mundo que lida com o ensino médio. Não existem 13, nem 19, nem 14 disciplinas obrigatórias no ensino médio. Obrigatório no ensino médio é única, exclusivamente, filosofia e sociologia, porque está na lei. Existe uma lei do Congresso Nacional chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 93, 94, de 1996. Nesta lei estão várias orientações curriculares. Ela vem sendo emendada ao longo de todos estes anos, de 1996 para cá. Eu até me dei o trabalho de puxar uma cópia, se eventualmente precisasse colocar na tela, porque ela está cheia de penduricalho, não dá para a gente ler direito. Mas ela diz que o aluno tem que aprender o significado das ciências, das artes e das letras. Ela não diz que é obrigatório o ensino de física. Ela diz que o aluno tem que fazer a relação entre teoria e prática em todas as disciplinas do currículo. Ela não diz que é obrigatório ter uma disciplina chamada língua portuguesa no currículo. O que ela diz é que o aluno tem que aprender a usar a sua própria língua como instrumento de comunicação e ferramenta de acesso ao conhecimento. Eu posso ensinar a língua portuguesa como instrumento de comunicação e ferramenta de acesso ao conhecimento no teatro. Eu posso ter uma disciplina numa escola chamada teatro e provar para qualquer supervisor ou fiscal que for lá que eu estou atendendo a LDB. Por que a gente diz que as únicas disciplinas obrigatórias são a sociologia e a filosofia? Porque depois que a LDB passou, com este paradigma curricular que não é disciplinarista, ele não cita disciplina. Gente, faz, peguem a LDB e façam aquele mecanismo de busca no computador. Ponham lá, encontrem a palavra disciplina. Vocês vão encontrar duas vezes. Duas, e somente duas. Uma com sentido de verbo. Então, ela diz assim, esta lei disciplina, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, não é o caso. E outra, quando ela diz que o aluno fará a relação entre teoria e prática em cada disciplina do currículo, ela não diz em qual. Pode ser na história, pode ser na geografia, pode ser em estudos de direito. Quem me diz que se eu der estudos de direito no ensino médio, eu não ensino língua portuguesa. Quer dizer, nós estamos num outro paradigma curricular. Acontece que existe um organismo chamado Conselho Nacional de Educação, Ah, eu quero dizer para vocês que eu estou com um problema de exame médico me esperando em São Paulo. Se vocês tiverem alguma pergunta, me interrompam, tá? Não tem problema nenhum, porque aí eu não vou ficar realmente para o debate. Voltando ao nosso assunto, tem um órgão que se chama Conselho Nacional de Educação. A este órgão foi dado por lei também a função de estabelecer as diretrizes curriculares. A lei não diz que este órgão estabelece quais são as disciplinas obrigatórias, gente. Toda vez que o Conselho disser que é obrigatório tal coisa ou tal coisa, perguntem ao Conselho em que artigo da Lei 93, 94, 96 ou da Lei 9131, 95 está esta disciplina. Se perguntarem de sociologia e filosofia, eles vão dizer, porque tem lá uma emenda que diz que é uma nova lei. Vocês sabem que para emendar a LDB tem que ter uma nova lei, certo? Então, lá tem a modificação introduzida pela lei XPTO. De modo que, e aqui eu gostaria que a especialista em Direito até me dissesse, se eu quiser fazer uma escola de ensino médio só com filosofia e sociologia, eu não estou contra a lei. Porque demais coisas que ela diz não são disciplinas. estudos da cultura africana, estudos da cultura indígena. Eu posso fazer isso na literatura ou não? Eu dou literatura e na literatura eu dou estudos da cultura inglesa, da cultura chinesa, da cultura indígena, da cultura que quiser. O mundo está cheio de livros a respeito das culturas. Também da cultura indígena, eu pego o material produzido pelo Museu Afro-Brasileiro aqui no Ibirapuera, eu dou este material para os meus alunos, isto é cultura negra. Ou não. Ali não diz que eu tenho que contratar um professor especialista em cultura negra. Então, quando a gente fala que tem 13, que tem 20 disciplinas obrigatórias, não tem. Até porque, e aqui entra o nosso subdesenvolvimento, nós não sabemos o que nós estamos falando quando a gente fala de currículo. Sabe por quê? Porque a lei não diz. A lei diz estudos, a lei diz conhecimentos, a lei diz componentes, a lei diz o que vocês quiserem. Mas ela não diz disciplina. E me ajude, viu? Quer dizer, como é que eu faço diante de uma lei desta? Por quê? Porque ela gera, isto gera uma cacofonia na área da educação. Cada um faz uma, está cada um numa página. Nós estamos em páginas diferentes discutindo a mesma coisa. Todos nós temos a maior boa vontade. Eu não estou dizendo que exista a má vontade da nossa parte. Então, eu acho importante, talvez ali no direito educacional, que vocês se dessem ao trabalho e fazerem um estudo. Eu acho que seria um enorme serviço. Vocês prestariam para a área da educação? Quer dizer, que é aquele escrivão de antigamente que se enganou e o menino ia chamar Diogo e ele registrou como digo. Aí, no fim, ele fez um PS dizendo, onde eu digo digo? Não digo digo, digo Diogo. É, nós estamos precisando disso na área da educação. Onde eu digo disciplina, eu digo tal coisa. Onde eu digo componente, eu digo uma outra coisa. Onde eu digo conhecimentos, eu digo uma outra coisa. Onde eu digo estudos, eu digo uma outra coisa, porque tudo isto a lei usa. E nós vamos usando assim, meio inconsequentemente. Então, não há matéria obrigatória no currículo. Eu escrevi as primeiras diretrizes do ensino médio. Eu sou relatora delas. No ano de 97, já faz muito tempo. Naquele momento, não havia disciplinas no ensino médio. Por favor, se dêem ao trabalho de consultar o parecer número 15 de 1998, a resolução número 3 de 1998 do Conselho Nacional de Educação. Ali estão as áreas. E a disse assim, nas áreas de ciências humanas, o aluno deverá saber entender os grupos que compõem a sociedade. saber qual é a diferença entre relações familiares e relações profissionais, por exemplo. E lá diz uma série de coisas que o aluno tem que saber. Mas não diz necessariamente que ele vai saber isso pela disciplina de geografia ou de história e de sal. É difícil mudar esse paradigma? É dificilíssimo. Eu achava que era fácil. Faz 15 anos que eu sei que é difícil. Mas eu não posso pegar o que eu escrevi e jogar fora. Então, o que eu escrevi está lá. Talvez ingênuo. Talvez meio sem saber em que cumbuca eu estava metendo a minha mão. Mas, a partir da orientação do Ministério da Educação, nós criamos as áreas de conhecimento. E nas áreas de conhecimento, nós discutimos várias habilidades e competências que o aluno tem que ter. A escola deveria pegar aquilo e ver que disciplina, que conteúdo ela vai mobilizar para trabalhar com aquele aluno. Ah, eu este ano tenho um professor de sociologia. Ótimo. Ele vai trabalhar história, porque eu estou sem professor de história. Isto é flexibilidade. Aquilo que a Alejandra falou da necessidade de você ter um currículo flexível, um currículo diversificado. É um paradigma curricular novo. É o paradigma curricular do século XXI. Eu não tenho a menor dúvida disto. A União Europeia diz isso. A OCDE diz isso. Os países desenvolvidos estão dizendo a mesma coisa. O século XXI não é o século disciplinarista. O século XXI é o século do conhecimento dos limites e das bordas. da... do modo como as disciplinas, os campos disciplinares se misturam. Elimina as disciplinas? Ao contrário. Ao contrário. Existem textos preciosos do Piaget mostrando que, para ser interdisciplinar, você tem que dominar muito bem uma disciplina. Porque só dominando bem a física, eu consigo ver como é que a física interage com a arte, com a filosofia ou com a história. Então, eu não estou eliminando as disciplinas. O currículo não é adisciplinar. O currículo é interdisciplinar. Para ser inter, supõe que exista disciplina. Então, é uma segunda coisa, é um segundo mal entendido que convém a gente dirimir. Isto posto, eu gostaria de responder ao desafio que me foi colocado, que é o problema da qualidade do ensino médio, do ponto de vista ou na perspectiva da autoridade. Na capa da minha apresentação, eu juntei com qualidade, eu juntei duas outras coisas, a igualdade e a equidade. Além da efetividade, que eu acho que agora não é o caso. Ou seja, eu não posso falar de qualidade sem falar de equidade e de igualdade. A qualidade só existe se ela for para todos. Então, assim, eu tenho uma cidade onde metade das crianças estão na escola e metade não está. E o IDEB desse município foi 100. A maior nota possível. É um município de educação de qualidade? Não. Sabe por quê? Porque para cada criança que está na escola, tem uma que está fora. Divide no meio. A nota de cada uma. Então, é óbvio, estou colocando isso em uma situação hipotética, que é até um tanto absurda. Mas é assim o raciocínio. Qualidade é para todos. Então, antes da qualidade, tem um problema que é a equidade. Ou seja, todo mundo tem que ter acesso. Do ponto de vista da política pública, é mais importante eu poder ter para todos do que, eventualmente, eu ter uma excelência de qualidade. Então, a qualidade é histórica. A sociedade vai dizer qual é a qualidade que ela pode. que ela pode pagar, não só com dinheiro, mas com massa cinzenta. Precisa ver qual é a qualidade que nós vamos conseguir construir. Isso é qualidade. E igualdade, isso é equidade. Todo mundo tem acesso. Então, quando eu digo que todo mundo tem direito ao ensino médio, eu digo isto. Que o porteiro do cinema, ou que o ascensorista que você encontra no elevador, ou que o filho da sua empregada, ou que o filho do operário que constrói uma casa, tem direito de ter acesso ao ensino médio. E ali ele tem direito de ter qualidade. Mas a qualidade só é qualidade se ela for de cada um. Certo? Por quê? Porque para eu ter qualidade para todo mundo, cada um tem que ter um tratamento diferente. Eu não posso tratar todo mundo igual. Então, aí é igualdade. Isto, basicamente, é o que acompanha, é o que define uma política pública. Uma política pública se define pela sua qualidade se ela for ao mesmo tempo equânime e igualitária. Equilibrar esses três lados é a arte do possível. É a arte do político, é a arte do juiz, é a arte do professor, é a arte da diretora de escola. Quer dizer, cada um de nós está equilibrando esses três lados na medida do possível. Eu sou diretora de escola, eu acabo abrindo outra vaga, mesmo sabendo que vai ter, que vou colocar um aluno a mais numa classe, porque eu sei que esse aluno tem direito a ter esse acesso. Eu sei que a sociedade é desigual, eu sei da luta de classes, eu sei de tudo. Mas eu tenho o João aqui na minha frente hoje, e eu não posso esperar a luta de classes se resolver, e nem vir a ditadura do proletariado. Eu tenho que pôr o João na escola agora. E para pôr o João na escola agora, talvez eu abra mão de um pouquinho de qualidade. Eu, diretora. E eu, professor. Nós todos estamos no mesmo barco nesse sentido. Porque nós vivemos num país desigual, porque nós vivemos num país onde nem todo mundo tem acesso, e quando tem acesso, as pessoas têm acesso a coisas diferentes, não por suas condições pessoais, mas por causa, pelos seus dotes, ou por seus talentos individuais, mas por causa da sua condição social, da sua origem, da sua raça, da sua condição física, do seu sexo, por causa de ser homossexual ou não ser homossexual, por tudo. Então, essa é a questão da política pública. Mas tem um outro karma da política pública, que ela tem que ter escala. Porque se ela é para todos, quando nós falamos de política pública em educação, nós falamos de uma política que tem que beneficiar a todos, pelo menos 200 dias por ano. É diferente da saúde. Eu não tenho todo mundo indo a todos os postos de saúde, todos os dias do ano. As pessoas vão ao posto de saúde na medida. Ali existe um outro tipo de escalabilidade. A escalabilidade na educação é uma coisa gigantesca. E é gigantesca para todos os países, porque cada um, obviamente, se vê casa pequena, o inferno é grande, como eles dizem no Uruguai. Uruguai é do tamanho do bairro de Pinheiros, mas lá o problema da escalabilidade é igualzinho ao nosso, porque a casa é pequena, o inferno sempre é grande. E se a casa for grande, o inferno é muito maior. Então, a escalabilidade é outra questão. A escalabilidade implica em ter regras. Não há outra maneira de você ter escalabilidade se você não tiver regulação e avaliação. São os dois mecanismos através dos quais as autoridades conseguem elementos para ver se está correto o equilíbrio entre qualidade, equidade e igualdade. Quais são esses mecanismos? A avaliação e a regulação. Por isso que a educação é uma coisa tão regulada. Para tudo tem uma deliberação, para as coisas menores. Por exemplo, hoje, deu no IG, que a Justiça de São Paulo acabou com a data de corte para entrar na escola. Vocês sabem que a data de corte para entrar na escola é uma zoeira fundamental. É um problema seríssimo, porque o Estado de São Paulo estabeleceu que podem se matricular no primeiro ano todas as crianças que tiverem seis anos até o dia 30 de junho. Então, se você nasceu em 1º de julho, como, aliás, uma neta minha nasceu dia 4 de julho, você não pode se matricular. E, obviamente, os pais ficam muito bravos, então, eles entram com recurso no conselho. É um Deus nos acuda. É um Deus nos acuda. Agora, a Justiça acabou. Eu acho bom, porque, pelo menos, a Justiça resolve o problema. Agora, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O que vai acontecer com a Secretaria da Educação, eu não tenho a menor ideia, porque, de repente, ela vai ter que se programar para ter metade de uma coorte inteira de nascidos há sete anos atrás, matriculados no próprio ano. Ela tinha a metade nascida até o dia 30 de junho. Parece que, demograficamente, as pessoas nascem mais ou menos na mesma quantidade no primeiro e no segundo semestre. Então, hoje, o que vai acontecer, no ano da graça de 2015, a Secretaria da Educação vai ter uma coorte e meia, porque ela tem a metade da coorte do ano passado, e ela vai ter a coorte inteira de 2015, ela vai ter a metade da coorte de 2014, mais a coorte de 2015 inteira. Eu não sei se vocês têm ideia do que isso significa, quantas salas de aula, quantas luzes, quantas privadas, quantos professores, quer dizer, há uma logística em torno disso. Isso é escalabilidade. Isso é escalabilidade. Qualquer gestor que já passou por uma Secretaria de Educação sabe qual é o grande problema da escalabilidade. Quer dizer, eu assumi uma secretaria saída da universidade, andando meio pelas nuvens, com Gramsci na cabeça, e a primeira coisa que eu tive que enfrentar foi um problema de vassoura. E por quê? Porque a secretaria tinha comprado vassoura de piaçava e metade das escolas precisava de vassoura de pêlo e não de vassoura de piaçava. Quer dizer, vocês imaginam uma acadêmica da PUC recebendo um pedido desse. Mas isso é educação. Sabe por quê? Porque varrer a escola é importante, porque os nossos alunos merecem viver em um ambiente limpo e os nossos professores merecem trabalhar ali. Então, se eu não fizer essa ligação, eu pego essa logística, essa escalabilidade, e eu mando para o inferno, porque realmente é uma coisa infernal. Então, do ponto de vista da política pública, nós temos, em termos de pressupostos, nós temos a igualdade e a equidade. E do ponto de vista da gestão, nós temos a escalabilidade e a avaliação. Quando a gente diz que o professor, o problema da qualidade do ensino é centrado na figura do professor, é mesmo, eu sinto muito, é o que dizem os dados. As avaliações me dizem o seguinte, o professor sozinho responde, e quem conhece um pouco de estatística, talvez dimensione melhor o que eu estou falando, responde por 90% da avaliação entre os alunos. Existe mais variância entre duas classes de uma mesma escola do que entre duas escolas de nível socioeconômico diferente. E nós só podemos dizer isto hoje, porque nós temos, desde praticamente 1990, nós temos séries históricas de resultados de avaliação comparáveis, que nos permitem, dado a métrica da avaliação que a gente construiu e que vem sendo perpetuada por todos os governos, nos permite ter essa conclusão. O que eu tenho que pensar? Não estou condenando o professor, nem estou querendo massacrar o professor por causa disso. Eu tenho que cobrar das universidades, eu tenho que cobrar dos programas de formação, eu tenho que vir aqui na Unicamp e dizer o que vocês estão fazendo para melhorar a formação do professor do ensino médio, e não necessariamente cobrar do professor. Agora, o que é da figura do professor? Sinto muito, é. Contra dados, não tem muitos argumentos. Se eu comparo, pego um professor cujos alunos foram muito bem em uma avaliação, e um professor cujos alunos foram muito mal em uma avaliação, e se eu considero que este professor que os alunos foram muito bem é um bom professor, na falta de uma definição melhor, e considero que este professor cujos alunos foram muito maus não é um bom professor, dadas outras condições idênticas, e, obviamente, estes estudos são feitos em comparações idênticas, caso contrário, as conclusões não são válidas, este aluno que fez o curso, estudou com este professor, que é bom, ao sair de oito anos de escolaridade, ele terá avançado um ano e meio a mais do que o aluno que estudou com o professor considerado não bom, cujos alunos não foram bem. Então, o professor é a figura decisiva, o professor e tudo que acompanha o professor, porque tem coisas que não estão na pessoa do professor, estão nas suas condições de trabalho, na sua carreira, na forma de contratar, em uma série de outras questões, todas elas muito controversas, mas que nós temos que reconhecer que fazem parte deste pacote. O professor carrega com ele uma política educacional em relação aos professores. Se essa política é adequada ou não, é um pouco o resultado que esse professor vai ter na sala de aula. O que é uma política adequada, infelizmente, não é uma coisa sobre a qual nós vamos ter consenso aqui hoje. Vocês viram o grupo que chegou aqui sobre defesa do ensino médio? Quer dizer, que eles são contra uma coisa que o Congresso Nacional provou. Eu sinto muito. Na democracia, não tem outro jeito de escolher gente para tomar a decisão se não esta. Se alguém conhecer um meio mais democrático de ser representado, me conta, porque eu ainda não descobri, como dizia o Churchill, não tem pior regime, mas é o único. Então, eles estão certos, estão errados, não estou nem querendo discutir. O que eu estou querendo dizer é que, em educação, esse tipo de coisa é muito controverso e nós temos que aprender a construir consensos. Nós não podemos só ficar expondo posições, nós temos que buscar consensos, nós temos que negociar. Então, eu chego na última característica da política pública, quer dizer, da perspectiva, o gestor público, a autoridade pública tem que ser um bom negociador. Ele não pode, ele não é um sindicalista que, por definição, tem que estar defendendo os interesses do seu grupo e marcando posição, está certo, é assim que a democracia atua, funciona. Ele não é um técnico, porque nem só de decisões técnicas vive a política pública, tem um componente misto que é político, no sentido mais amplo da palavra, e ele também não é, simplesmente, um político que negocia qualquer coisa. Quer dizer, como combinar esses traços nessa autoridade é uma coisa difícil, não é, nunca foi simples. A gente tem melhores exemplos e piores exemplos disso ao longo da nossa história da educação. Uma coisa que a gente ainda não aprendeu a construir em matéria de política pública é continuidade. A gente não consegue começar onde o outro parou, a gente quer começar tudo de novo, então a gente inventa, roda a cada novo governo. E a política pública, isso é danoso demais para a política, porque ela precisa de tempo, sobretudo em educação, para produzir resultados. Um exemplo disso são as diretrizes curriculares em geral, para a educação básica como um todo, inclusive as do ensino médio. Eu sei quais são os defeitos e as falhas das diretrizes que nós deixamos lá. Eu teria amado se alguém do novo governo chegasse para mim e dissesse assim, olha, isto, 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 aqui está muito ruim, vamos fazer de novo, vamos. E o que você acha que você errou, que você acertou? Então vamos partir daí. Nós não conseguimos fazer isto. E toda vez que a gente inventa a roda novamente, a gente inventa ela pior. A cada nova invenção de roda, ela sai com uma lombada. É muito interessante isso. Se vocês pegarem a evolução das diretrizes curriculares, porque agora nós temos assim, de 97, depois de 2001, depois de 2004, depois de 2006, de diretrizes curriculares, o céu está cheio e o Uruguai também. Então, se nós pegarmos, o que nós vamos ver é que elas foram piorando. Elas não foram melhorando. Porque como é muito difícil a gente inventar de novo, a gente acaba inventando torto. ou seja, nós não lançamos pontes de diálogos e de construção de consensos. Talvez seja até um problema de idade, mas a gente descobre que a verdade é tão mais relativa do que a gente pensava há 30 anos atrás, que a gente sente muita falta. As diretrizes curriculares do ensino médio pioraram. não é que elas pioraram porque quem estava lá era ruim ou bom, porque eu sou a dona da verdade ou a paladina da moralidade. Não tem nada disso. Elas pioraram porque é muito difícil você fazer sempre tudo de novo. Elas só melhorariam se tivesse partido dos defeitos que elas têm. E elas têm muitos. Quer dizer, houve na década de 90 muita coisa boa e muita coisa ruim que foi feita. e nós precisaríamos estar partindo disso e aproveitando, capitalizando, aprendendo com os erros. Eu quero terminar contando uma coisa que eu vi esta noite na televisão e que eu achei muito interessante. Quer dizer, e que é bom do ponto de vista também de política pública. Um médico diante da escultura de um cérebro de um rapaz que teve um acidente aqui no interior de Minas e ele teve uma coisa que entrou na cabeça dele, ele perdeu 12% da parte mais importante do cérebro humano, que é a que responde pela fala, pelo raciocínio, pelo humor, pela personalidade, uma série de coisas. Faz seis anos, ele está perfeito e ele continua sem aquele pedaço de cérebro. E o médico, o famoso neurocirurgião daqui de São Paulo, olhando aquela escultura, dizia assim, tudo o que eu aprendi não serve para explicar todas as coisas, eu vou ter que buscar outras explicações, porque isto aqui não é possível. este homem não poderia estar falando e ele está falando, eu vi. Então, alguma coisa naquilo que eu sei está errado. Se a gente pudesse fazer isto, eu acho que isso melhoraria muito a nossa maneira de autoridade para formular política pública. E eu gostaria de deixar este pensamento com vocês, quer dizer, em matéria de perspectiva de autoridade, nós precisamos sempre lembrar que tem que haver negociação, tem que haver diálogo e tem que haver construção de consensos, que talvez isso seja importante, acho que o ensino médio vai ser um tema muito controverso daqui para frente, se profissionaliza, se não profissionaliza, tudo isso eu acho que a gente tem que discutir, mas a gente tem que discutir na perspectiva de que nós vamos construir consensos, porque se a gente já for começar só marcando posição e para estabelecer que eu sou bom e você não presta, nós não vamos conseguir resolver os problemas mais dramáticos da educação brasileira. Muito obrigada, gente. Eu vou abrir para uma rodada de perguntas, porque a professora de Almar tem que sair rapidamente, porque ela vai voar insinutamente. eu vou abrir, vamos pegar, digamos, três ou quatro perguntas e aí tinha uma pessoa ali atrás que também tinha pedido para falar que ela deixa então ele está querendo ali, olha uma coisa que eu tinha pensado e que num contexto desse ser uma ideia que a se pensar e trabalhar já se comentou bastante sobre a questão de trabalhar melhor as áreas de conhecimento e a gente vê também a questão de que, por outro lado, sempre tem aquele passo, a situação oposta, de repente, fala-se de área de conhecimento, enxuga-se o número de professores que está naquilo, reduz-se o custo. Uma coisa que eu tinha pensado que poderia ser trabalhado e até capitalizado. Uma situação na qual trabalha-se a área de conhecimento com quatro professores daquela área, por exemplo, na minha área, sociologia, história, geografia, se cada uma dessas matérias tem duas aulas no ensino médio atualmente, juntasse isso e os professores trabalhassem em conjunto a mesma classe quando estivessem trabalhando com interdisdisciplinaridade e atuando nos mesmos dias, uma outra dinâmica de trabalho com os alunos poderia ser possível e resolvendo, inclusive, a quantidade de alunos que hoje em dia tem no ensino médio. É uma hipótese que eu estou jogando que poderia ser bem interessante de se pensar sobre. Tem mais alguma questão? uma das questões que são cruciais em matéria de qualidade é tempo e espaço. É que essa questão já tinha sido abordada várias vezes aqui, eu não quis entrar nelas. Quer dizer, tempo de aprendizagem é fundamental. Então, o aluno tem que ficar mais tempo na escola e, consequentemente, o professor. O ideal, a gente já sabe como é que funciona direito, é por uma equipe docente que fique na escola o tempo inteiro, que seja a equipe daquela escola, e o professor não precise ficar mudando. Esse é o melhor. E vou dizer para você, isso daria para fazer com o mesmo número de aulas. Era só uma questão de redistribuir. porque se você aumenta o tempo de permanência na escola, você aumenta o total das horas-aula. Concorda comigo? Concorda? Então, digamos que você tem aqui em Campinas, você tem um conjunto de escolas, vamos colocar em uma cesta todas as aulas dessas escolas. Então, são x aulas dessa escola, x dessas, x dessas. Quantas aulas são? Tantas. Quantos professores são? Não dá para um professor dar mais do que x. Então, no momento que você divide e tem um critério, você pode perfeitamente ter uma equipe mais enxuta, que fique o dia inteiro em uma escola, do que ter uma equipe de professores disciplinaristas que tem que pular de escola em escola para poder completar a sua jornada. Então, qual é a jornada completa do professor? Ele fica na escola a jornada completa dele inteira. Aliás, é isto, por exemplo, que está sendo feito neste projeto Educação Compromisso de São Paulo na secretaria. Que eu costumo dizer do projeto, eu tenho muita admiração pelo projeto, mas todo mundo sabe que aqui desse jeito funciona. O problema é fazer com 5 mil escolas. O problema é a escalabilidade. Não é o modelo. O modelo nós já temos. Quer dizer, que aluno tem que ficar mais tempo na escola, não preciso contar para vocês. Que esse tempo tem que ser bem aproveitado, que o professor tem que ser estável naquela escola, também não preciso contar para vocês. qualquer um que sabe que dirigiu escola na vida ou teve uma escola sabe disso. Fazer isso com 5 mil escolas é complicado. Entra milhares de interesses, milhares. Imaginou como é que eu faço se eu quiser, em vez de ter um professor dando geografia e outro dando história, eu ter o mesmo professor dando história e geografia, não dando estudos sociais. Não é disso que eu estou falando. O mesmo professor dando história e geografia nesta escola, e o outro dando história e geografia na outra escola. Sabe o que seria isso do ponto de vista de mexer com interesse? Seria uma loucura, uma barbaridade. Por isso que esse projeto que tem em São Paulo hoje e que é interessante que vocês tomem conhecimento, Educação Compromisso de São Paulo, é um projeto muito interessante, é um modelo muito interessante. Agora, faz isso com 5 mil escolas e depois vem me contar como é que é, porque eu não sei. Como eu disse, política pública ou tem escalabilidade, não é. Não é política pública. Ela pode ser do interesse de alguns, mas não é pública. E a nossa advogada aqui sabe bem essa questão dos direitos nesse caso. Então, a sua solução é ótima. Eu posso tanto ter o mesmo professor trabalhando várias áreas, como ter uma mesma área trabalhada por vários professores. Isto é da autonomia da escola. eu tenho que poder respeitar o modo como a escola quer se organizar. Como é que eu controlo essa autonomia? Avaliando. Não tem outro jeito. Eu tenho que dizer para a escola, você tem ampla autonomia para mexer no seu currículo como você quiser, só que no final da oitava série o aluno tem que saber isto, 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 e eu vou cobrar. Então, a autonomia é autonomia no momento que você tem avaliação e você tem escala, que não tem outro jeito. Se eu tivesse três escolas para tomar conta, eu não preciso de avaliação. Eu vou lá, olho a sala de aula, olho o professor, olho os alunos e, com o meu olho escolado, eu já saco tudo. Só que eu não tenho três, eu tenho cinco mil. então, eu tenho que ter algum outro critério. Então, a sua sugestão é perfeita. Como é perfeita a sugestão de eu ter um único professor dando física, química e biologia. Até porque ele já faz isso até oitava série, o nono ano. Até o nono ano vocês sabem que o aluno tem ciências, ele não tem química, física e biologia. Nunca ninguém perguntou, será que no ensino médio precisa continuar isso? Ou não? A gente vai dizer hoje precisa porque está no Enem. Será que nós temos que a vida inteira atrelar o ensino médio ao Enem ou a entrada à universidade ou nós queremos outro ensino médio? Então, tudo isso são perguntas que estão aí, que as escolas deveriam ousar e deveriam se organizar de várias maneiras. Digamos que uma escola queira realmente só fazer teatro com língua portuguesa, só fazer língua portuguesa com teatro. Fantástico. Às vezes, tem professor para fazer isso, tem material, para fazer isso. Consegue apoio? Ótimo. Eu não preciso contratar necessariamente um professor de língua portuguesa. Você acha que eu precisaria contratar um professor de língua portuguesa se eu tivesse um guarniere dando aula de português numa escola? Ou um machado de Assis? Não. Certo? É a mesma coisa. Eu posso querer dar só por literatura. Aliás, nós estamos querendo até facilitar a literatura, que é uma outra polêmica infernal. mas eu posso. Eu posso pegar todos os autores brasileiros que são importantes e fazer um curso em cima disso e ensinar as crianças a ler e escrever. Eu posso alfabetizar com isso, se eu quiser. Quer dizer, a educação não é uma ciência exata, graças a Deus. Ela tem improvisação, ela tem intuição, ela tem vínculo, ela tem emoção. Então, isso não se regula. Eu preciso regular depois o resultado. A criança aprendeu a ler e escrever? Ótimo. Foi com o teatro, foi com o machado de Assis, foi com o que for. O problema é que a universidade funciona nessa forminha das disciplinas, o mundo funciona na forminha das disciplinas e a nossa cabeça funciona nessa forminha das disciplinas. Como disse o Gramsci, as ideias são cadeias de longa duração. São as piores que existem, porque elas entram dentro da nossa cabeça, ela põe a corrente na nossa cabeça, ou às vezes até no nosso coração, e não nos nossos pés. Então, os nossos grilhões são grilhões intelectuais muitas vezes, mais do que grilhões físicos. Bom, eu sinto muito, gente, eu tenho realmente um exame médico me esperando em São Paulo. Eu agradeço muito e gostaria muito de ficar para o debate, mas infelizmente não é possível. Tchau. 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 Tchau.